É, aí a avaliação da ilha melhorou e a gente vai ter mais dinossauros pra liberar, provavelmente. Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal, voltamos com Jurassic World Evolution. A gente tá aqui com o retorno ao Jurassic Park, tá? Tá muito da hora, velho. E pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, velho. E nesse vídeo, o objetivo desse vídeo, cara, é a gente liberar um dinossauro novo, velho. Eu já consegui liberar o Brachiosauro aqui, mano. O Brachiosauro quer dizer, o Brachiosauro, o Brachiosauro, não lembro agora. Brachiosauro, sempre confundo. Ele já tá soltinho, cara. Eu soltei ele onde eu queria, né? Deixa eu ver se ele tá de boa. Ele tá de boa. Eu soltei bem onde eu queria, mano. Eu soltei aqui nesse campo, ó, que cheio de árvores que a gente tinha feito. Deixa eu ver se... Os horas só aqui pra ver ele depois, né, mano? Mas ele tá aqui, ó, cara. Ele tá aqui. Tem bastante, várias árvores em volta, mas o objetivo era esse mesmo, pra deixar ele bem no ambiente dele da hora, mano. Aí, ó. Tranquilão. Ele tá dando um rolê. Agora ele tá saindo. Não sei porquê. Eu acho que ele ficou meio bravo. Não sei. Porque aqui o alimentador dele tá aqui, né? Então, sei lá. Dá pra ele ir pra lá. Que eu sei. Que eu tô ligado que dá. Mas aí vai dele, entendeu? Então, enfim. A gente soltou um Brachiosauro. Ele tá procurando comida. O Atahel, mano. Só sei pro outro lado, meu parceiro. Caraca, mano. É só sei pro outro lado, velho. Tem um alimentador lá do outro canto, mano. Faz isso comigo não, mano. Calma. Calma, 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 calma. Que eu vou colocar outro alimentador pra você aqui, ó. Só porque eu sou um cara legal. Aqui, ó. Mas aqui também tem, mano. Se você não achou, aí... É coisa tua. Mas tem, mano. Água e comida. Enfim, a gente liberou um Brachiosauro. Ele tá ali maravilhoso. Eu acho que agora ele tá indo pro alimentador. O que eu tinha feito. Eu quero ver se ele chega lá, mano. Eu quero ver se ele chega lá, entendeu? Esse é o meu objetivo. Quero ver se ele consegue chegar lá de boa. Porque essas árvores que eu coloquei, eu acho que não atrapalham ele, tá ligado? Porque tem um espaço pra ele passar. E é um espaço bem grande, entendeu? Ele passa por aqui, ó. É, não atrapalha não, mano. Ele tá bem suave, mano. Ele chegou. Aí, agora sim, cara. Agora sim, meu querido. Agora sim, cara. Ele chegou. Lindo e maravilhoso. Tá aí. Ih, cara. Você não vai comer, não? Ah, bom. Ele vai comer sim. Eu pensei que ele tinha bugado. Bom, ele vai comer aqui. Deixa ele comendo tranquilo, maravilhoso. Eu tô soltando. Tô fazendo outro brachiosauro, né? Pra gente poder soltar por aqui. Ia ser interessante se a gente colocasse no caminho, mano. Mas já tem uma variedade boa. Então, acho que não tem essa necessidade. Não tem esse problema. E lembrando, mano. A gente tá com uma parceria com a loja One Gamer, tá? Se você quer comprar um auxílio ali pro seu PC, cara. Um acessório, cara. Auxílio. O acessório, um headset, um mouse, um mousepad, teclado mecânico, teclado. Cara, vai lá que tem muito acessório. Além disso, tem vários outros acessórios pra você utilizar no seu PC, cara. Enfim, tem muita coisa. E chega bem rápido na sua casa, tá? E se você usar do meu cupom de desconto, tá tudo na descrição do vídeo. É SUDEM, tá? O mesmo nome do canal. Com letra maiúscula, você ganha mais desconto ainda do que a própria loja já te dá. Então, é bem interessante. Você vai estar ajudando eles e vai estar me ajudando bastante. Então, é isso, meus queridos. Vamos lá, cara. E, cara, depois comenta pra mim que eu quero saber quem comprou. Cara, fala pra mim aí quem comprou. Eu fico curioso, cara. Falei, comprei na loja One Gamer com o seu cupom de desconto, meu parceiro. Manda print, mano. Manda print lá nas redes sociais, cara. Eu vou gostar, eu vou gostar. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui mais. Cara, eu tava pensando. Essas celas aqui, mano. Eu não tenho tanto carnívoro pra isso tudo, não, mano. Eu acho que eu não tenho carnívoro pra isso tudo, não, mano. Sei lá. Eu tava pensando aí. Eu não sei se eu tenho, não. Eu tava refletindo aqui comigo mesmo. Porque não tem tanta variedade aqui no Jurassic Park como a gente tem no Jurassic World, tá ligado? Não tem tanta variedade. Mas deixa aí, mano. Se der, deu. Se não der, não deu, né? Enfim. Deixa eu colocar aqui. Restrição de construção. Caraca, mano. Ele não tá nem muito perto. Acho que é por isso que ele tem tanta restrição de construção, mano. Porque tem pouca coisa já. Então eles restringem a, tipo, a... A distância de um pro outro, saca? Porque não tem... Não tava muito perto. Aqui eu tenho três. Ah, brachossauro. Eu quero colocar mais coisas pras pessoas gastarem dinheiro. Isso daqui não é nada pra eles gastarem dinheiro, né? É uma proteção pra eles, mas eu vou colocar do mesmo jeito. Tem o banheirozinho. Isso daqui é um banheiro? Não, não é um banheiro. Então eu vou colocar aqui também um banheirozinho. Tá sem energia. Aqui também ficou sem energia? Precisa de energia. O negócio que eu preciso colocar, cara, eu tinha esquecido. Eu preciso colocar isso daqui, ó. Estação de elétrica. Estação de usina elétrica, né? Deixa eu arrumar bonitinho aqui. Aqui, ó. Aí eu vou deixar assim, mano. Eu não vou colocar, tipo, de acordo com o caminho. Porque... Aqui atrás a gente não vai colocar nada mesmo. Provavelmente. Vai ser só isso. Porque cercado a gente tem espaço. A gente tem muito espaço no parque, entendeu? Pra colocar tudo. Os dinossauros, pra colocar itens, alimento. Colocar qualquer coisa, cara. Tem muito espaço. Então eu acho que tá bom nesse lugar que a gente colocou aqui. Já vou conectar o caminhozinho. Já conectei os fios. Porque de qualquer jeito a gente ia precisar uma hora ou outra. Porque tá ficando mesmo cheio, entendeu? Tá ficando sem coisas, né? Depois eu preciso colocar as cercas. Eu vou ler um pouquinho essas cercas aqui, hein? Colocar umas cercas elétricas aí pra, né? Facilitar a nossa... Nossa vida. Aí temos um dinô novo. Deixa eu continuar pesquisando. É a ideia de a gente soltar mais dinossauros pra gente ter mais variedade pra subir de nível mais ainda. Aqui já tava fazendo uma pesquisa. Deixa eu ver que dinossauro que a gente pode liberar. Ele já terminou de fazer lá? Ainda não? Eu preciso ver quais dinossauros a gente consegue liberar mais, mano. Pra gente conseguir aumentar essas estrelas. Aí, agora já deu. Aí, aqui eu preciso conectar o caminho? Aí. Mano, na moral, eu acho que na situação que a gente tá, acho bem difícil um dinossauro fugir, cara. Pra falar a verdade pra vocês. Eu não... Sei lá, cara. Eu não sei se é tão fácil assim um dinossauro conseguir fugir. Seu dinossauro não. Eu liberei. Em alguns momentos, esperamos evitar o erro dele. Beleza, meu bom. Eu vou colocar os estegossauros, mano, pra fazer. Porque já é um dino diferente. Eu vou liberar eles por aí. Deixa eu colocar o alimento... Deixa eu colocar, na real, água aqui, mano. Porque água tá muito, tipo, presa em um só ponto aqui do nosso mapa. Eu vou soltar um pouquinho de água aqui, ó. Aí. Que já é um riachinho aqui. Pelo menos os dinossauros vêm... Eles se espalham melhor, né? Aqui já bebe um pouquinho d'água também. Aí, aqui já tem água. Mano, deixa eu pegar do doutor Alan Grant. Faz tempo que eu não pego. Vou colocar um alimentador aqui também. Valeu, Alan. Tamo juntão, mano. Coloquei aqui... Lá. Poxa, tá sem alimentador aqui, mano. Os dinossauro estão tudo... Eles estão dando um rolezinho. Deixa eu colocar aqui, então, o alimentador pra eles. Aí. Eles estão dando um role. Mas tem alimentador, já tem bem, tipo, bem espalhado mesmo. Você tá tranquilo? Tá tranquilo. Deixa eu ver o que mais aqui. Temos outro brachiosauro que a gente já vai soltar. E eu vou transportar ele pra lá também pra ele ficar junto com o outro. Tudo bem que eles não precisam ficar juntos, né? Tem essa também. Acho que eu não vou colocar ele junto com o outro, não. Vou colocar ele em outro local. Aí, a avaliação da ilha melhorou. E a gente vai ter mais dinossauros pra liberar, provavelmente. Tá tentando se exibir? Certeza. Porque se isso for talento nato, é bastante irritante. Brincadeira. Com certeza, meu parceiro. Tem mais dois. Velociraptor. Até que, enfim... Velociraptor. Temos Velociraptor agora que a gente vai liberar. Já vou colocar pra liberar pra gente liberar os do filme 3, mano. Que eu acho os mais bonitos, pelo menos. Aquele que tem aquelas pelugem... A partir de cima da cabeça. Eu acho lindo pra caramba, mano. Os dinossauros são top demais. O que a gente tem aqui pra liberar, mano? Fósseis. Opa! Com pelgnatos e já temos também os pterodontes, mano. Então, provavelmente, a gente já tem... Não temos. Cadê, mano? Não, não é aqui. É aqui, né? Cercado. É aqui que a gente libera. É. Deixa eu ver aqui. Visão noturna. Passeio no parque controlável. Agora a gente pode usar o carro pra, tipo, dar um rolezinho. Isso daqui é da hora. E tem o aviário, né? Logicamente, o aviário a gente vai colocar junto ali com as nossas construções normais. Eu já vou fazer tudo. E é só felicidade. Com pelgnatos. Liberamos mais locais aqui pra pesquisar também genomas. E beleza, mano. Cara, vamos... Pera aí. Deixa eu colocar mais um estegossauro pra fazer aqui. E a gente tem que pegar o... Tô sem dinheiro. E a gente tem que pegar o brachiosauro, velho. Temos que pegar o brachiosauro. Vamos por aqui. Eu coloquei algumas plaquinhas no parque, mano. Mas eu tenho que colocar outras coisas também. Preciso colocar algumas placas de... Identificação de sela, velho. Eu não coloquei nada até agora. Eu vou arrumar isso direitinho. Oba, eba. Oba. Oba, e aí. Oba. Preciso colocar isso de direitinho ainda. Só que eu quero soltar os dinossauros ainda, né? Cara, tem bastante dinheiro pra soltar. Aquela sela do raptor, mano. Do filme 1. Que eles ficam presos, né? Naquele local. Sepá, sepá. Talvez eu coloque, tipo, aqui. Sabe? Solto aqui. Tipo, não coloque dentro de uma sela pra... As pessoas verem, né? E coloque raptores dentro de uma cerca também elétrica. Eu tô pensando ainda se eu vou fazer isso. Mas primeiro a gente precisa liberar os raptores, entendeu? Porque fica diferente, né, cara? Dá uma variada, sei lá. Não sei se vocês entenderam. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Só deixa eu deitar ele. Esse daqui tem pelo menos 5 tiros, mano, pra deitar. Porque o bicho é muito grande. Aí, agora já era. Beleza, meu parceiro. Vamos lá. Vou te tirar daqui. Vou te transportar lá pro cercadinho. Bonitinho. Onde é que tinha alimentador mesmo? Aqui, ó. O local que tinha alimentador pequeno. Beleza. O que que eu tava falando, mano? Eu tava falando de fazer isso daqui, ó. Isso daqui é um cercado de velociraptores. Cercado seguro para velociraptores. Cercado seguro para velociraptores. Isso daqui, mano, até onde eu sei, eu acho que, tipo, o pessoal, eles não podem entrar. Isso daqui eu acho que é, tipo, um local que... Sei lá, cara. Um local que a gente vai colocar e deixar os raptores, saca? Eu posso colocar dentro de uma cela e deixar e colocar os raptores dentro. Não sei se vocês estão me entendendo. E, tipo, deixar os raptores soltos e deixar isso daqui só pra ilustrar. Ou eu posso deixar eles aqui fora. Que eu acho que até ficaria mais da hora. Eu não sei se ficaria mais da hora. Sabe, tipo, pra meio que ilustrar. Não sei se vocês entendem. Ia ficar legal, cara, eu acho. Acho que ficaria interessante. Acho que eu vou fazer isso, mano. As pessoas vão pelo menos saber que tem raptores aqui. Não sei. Eu não sei, cara. Eu tô meio confuso. Acho que eu vou colocar, cara. Vou colocar, vou colocar. Coloquei. Sou meio louco, mano. Sou doido, velho. Vou colocar aqui. Cercados de velociraptores. É um cercado, cara. As pessoas eu acho que conseguem ver aqui. Ou pelo menos elas vão escutar os dinossauros. Não sei. Eu tô pensando ainda, cara. Eu tô refletindo bastante no que eu posso fazer. Não sei se ia ficar legal. Porque os raptores eu vou soltar. E a gente pode usar os cercados pras diferentes espécies de velociraptores, né? Porque tem os do parque de 1993 e os de 1997. Tem, cara, tem vários parques diferentes. Então a gente pode variar bastante. E isso é bem interessante. Beleza. Deixa eu ver como é que ficou. Ó. Cercado de velociraptores. Eu não sei se ficou interessante colocar eles aqui. Acho que ficou, cara. Sei lá, mano. É um negócio diferente, mano. Ó. Cercado seguro pra velociraptores. É que, tipo, eu fico vendo isso daqui. Esse negócio com o objetivo. As pessoas conseguem subir ali e ver? Não conseguem. Então, tá ligado? É só, tipo, um... Como é que fala? É só uma ilustração, saca? Tipo, pra ilustrar mesmo. Pra ficar bonitinho. Não sei. Eu vou colocar uns raptores aqui só pra, né? Cada hora. E vou escolher um cercadinho bonitinho pra eles também. Tá tudo... Tá tudo nos esquemas. Tá tudo nos esquemas. Eu tô refletindo sobre tudo ainda. Pra ver como que a gente pode fazer legal isso. Talvez eu coloque dentro de um cercado aqui pra colocar os raptores, né? Os raptores, se eu não me engano, eu acho que aqueles ficam de boa. Porque eles são pequenos, né, mano? Eles não são tão grandes assim. Vou colocar, tipo, um aqui só pra ilustrar mesmo, saca? Pra ficar bonitinho. Não sei se vocês me entendem. Aqui, ó. Só pra ilustrar. E aqui a gente coloca os raptores. Acho que vocês estão ligados no que eu tô falando, né, mano? Ou eu não tô muito... Ou eu tô doido. Mano, eu tô muito doido. Não sei, cara. Vamos lá deitar esses estergoçauros. Vamos lá. E eu preciso colocar o aviário também, né, mano? Preciso colocar os aviários. É, os aviários. Preciso colocar o aviário também, mano. Só que primeiro eu quero colocar os raptores, velho. Aí sim. Depois a gente coloca o aviário. Caraca, mano. Tá enrolado, mano. Oxe, acorda. Nossa, fui longe. Fui longe demais. Aí, ó. Tá vendo? Ficou bonitinho, mano. Ficou bem ilustrado. Na minha opinião. Aí. Vamos. Tem que deitar os estergoçauros e ele colocar eles lá no local deles. Aí. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein, bebê? Ó, aqui, ó. Cheguei. Cheguei, meu parceirinho, ó. E aí, cara? Como é que vocês estão? Toma uma bala. Toma uma bala. Uma balita. Outra. Isso daqui vai vir pra cima já. Mas ele acha que consegue desviar de mim, né? Na corrida. Impossível o cara fugir de mim na corrida. Já era. Deitei os dois. Deixa eu transportar eles lá pro cantinho deles. Esses lindos e maravilhosos. Vou transportar e vou jogar eles aqui dentro, ó. O outro também. Calma. Calma, calma, calma. Esse daqui também. Se eu não selecionar destino. Beleza, calma. E aqui. E se eu não me engano, provavelmente a gente precisa de mais ainda, né? Porque só dois, mano, eles têm a... A coisa deles é muito... É, tá solitário. Eles precisam de no mínimo quatro, se eu não me engano. Cinco, meu parceiro. Vixi. Precisa de cinco. Vou colocar pra fazer mais dois aqui. Não vou colocar porque eu não tenho dinheiro. Ih, meu Deus do céu. Ih, ei, ei. Agora acho que dá. Peraí, calma. Não dá. 192 mil, mano. Muito caro. Muito carinho. Deixa eu arrumar isso daqui também. Deixa eu colocar aqui pra eles reabastecerem nesse local. Esse daqui também. Isso. Lindo e maravilhoso, meu parceiro. Lindo e maravilhoso. O que mais que a gente tem que fazer? Essas coisas aqui, mano, a gente não gasta dinheiro com elas. Secado de Velociraptor. Secado de Velociraptor. Secado seguro para Velociraptores. Proteção contra tempestade baixa. Verificado? Não. É, cara. Esse daqui é só pra enfeite mesmo. Não tem como, não. Só pra um enfeitinho. Enfeite. Não, 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 não. Hotel. Dá pra gente aumentar? Porque aqui não tá... A gente colocou vários hotéis, só que não tá necessitando. Tá em 1%. O parque não tá nem cheio, mano. Nem cheio o parque está. Deixa eu colocar pra fazer outro. Aê. Já temos o Velociraptor pronto pra gente liberar depois. Caso a gente precise, né? Deixa eu vender, deixa eu vender. Deixa eu vender. Está aí esse e vender esse. Tá, calma. Chope, peraí. Vou pegar o Dr. Alan Grant de novo, porque eu tô fazendo pouca missão dele. Tá, calma. Calma, calma, calma. Deixa eu colocar o aviário já, mano. O aviário será que a gente consegue colocar ou é muito caro? Ah, dá pra pôr já. Eu quero colocar o aviário num local da hora, mano. Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Peraí. Deixa eu posicionar. Calma. Boa. Posicionado. Deixa eu conectar o caminho. Caminho conectado. Lindo e maravilhoso. Esse pá vai precisar só de um gerador aqui. Gerador não, uma subestação. Isso daqui também a gente já tá pronto pra liberar. Tá pronto pra liberar. Dá um tempo aí, cara. Eu já libero você. Segura aí. Segura as pontitas, meu parceirinho. Calma, aguenta aí. O inventador precisa ser reabastecido. Aqui. Reabastece aqui. Aqui também. Esse pá ele vai precisar de energia. Vamos liberar esse daqui já. Que eu já vou lá pegar ele. Pra gente transportar ele lá pro local dele também. Não, não quero mudar o nome. Eu não sei porque eu fico toda hora tentando mudar o nome, mano. Centro de incubação nível 1. Não, cara. Relaxa. Relaxa, meu parceirinho. Relaxa. Aqui a gente tem que reabastecer. Aqui o dinossauro já está ficando com conforto zoado. Ele está com sede, mas tem água aí, meu parceiro. Então, sem crise. Deixa eu reabastecer esse daqui também. Tem quantos alimentadores aqui, mano? Só tem esse? Caraca, mano. Não tem alimentador. Só tem um alimentador aqui pra eles. Não, cara. Não é esse daqui, não. Pera aí que eu buguei. Este. Calma, meu parceiro. Você está me lascando, mano. Você está me lascando, mano. Calma. Deixa eu pegar outra equipe. Calma. Eu vou colocar aqui pra eles reabastecerem isso. E eu preciso ir pegar esse dinossauro, mano. Preciso ir atrás dele. Este daqui está sem energia também. Caraca, mano. Que rolê. Pera aí. Está sem energia. Deixa eu colocar a energizinha aqui. Aê. Fumar bonitinho. Conecta? Não conecta direto. Aê. Está com energia. Eu preciso pegar, mano. Ele vai começar a tacar a cerca daqui a pouco, mano. Vagando. Estou esperando os caras fazerem as missões. Ele travou aqui. Certeza porque foi porque tem um carro chegando. Não. Agora você está indo. Caraca, mano. Eles são uma bugada, velho. Vai. Não é para entrar por essa cerca, mano. Tem uma entrada aqui para vocês passarem, mano. Não é para ir por aí. Os caras têm... Os caras são mal perdidos. Beleza. Sai! Errou! Nossa, vocês viram, né? Meu Deus, cara. O cara, o bicho veio com tudo. Errou, meu querido. Errou. Hoje não, hein? Hoje não. Deixa eu pegar um sedativo aqui. E a gente vai pegar os estegossauros. Vamos atrás deles. Eu preciso... Dois não, né? Eu preciso deitar ele antes que ele fique pistola. Tem outros dois também que estão lá dentro do cercado. E é perigoso ficar pistola também. Ai, caraca. Aqui eu só trabalho com... Com coisa. Isso aí. Chegando, chegando. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Calma. Oi, meu queridinho. Estou chegando. Relaxa. Relaxa. Relaxa, mano. Relaxa. Relaxa, cara. Se você não relaxar, meu negócio fica doido. Relaxa. Sangue nos olhos. Nossa, até chorei. Chorei. Lacrimejei, hein? Acertei. Mais uma. Só para garantir. Nossa, acertei na cauda ainda. Aqui a beleza é outra. Deixa eu soltar logo esses dois, mano. Porque eu já deito os dois também. E a gente faz o quê? A gente já fica o quê? Tranquilão. Deixa eu transportar esse daqui lá para o canto dele. Deixa eu transportar para o cantinho dele. Aê. E agora eu preciso deitar o resto que tem aqui. Deixa eu ver. Colocar veículo. Calma. Fazer meu drift. Famoso drift. Isso aí, meu parceiro. Foge. Acertei. Foge não, foge não. Na corrida. Nossa, eu sou muito, cara. Muito bom. Acertei. Mais um. Caraca, velho. Na corrida. Não acertei? Acertei. Aí, suave. Vamos transportar. Que aí a gente já consegue a quantidade que precisa para ficarem mais tranquilos aqui. Pegar o último. Aê, vamos transportar para ficar delícia. Aê, transportado. Cerca quebrada. Pronto. Começou. Olha lá. Começou. Ai, que saco. Começou. Ai, começou. Não, meu Deus do céu. Não, velho. Não, velho. Caraca, mano. Acabei de pegar os bichoseiros e tal. Eu lembro de Deus, né? Que saco, velho. Já temos detalhes suficientes. Calma, meu irmão. Podemos seguir em frente com este próximo contato. Não, cara. Seguir em frente não, mano. Seguir em frente não. Cadê o carro? O carro está travadão ali, mano. Deixa eu pegar outro carro que não está... O Jurassic Park precisa ser o principal destino de férias do mundo. Calma, meu parceiro. As avaliações dos visitantes ajudarão a garantir que sim. Calma que a situação está crítica. Eu vou cortando o caminho mesmo. Preciso deitar esses dois. Onde é que eles estão? Onde é que tu está? Meu Deus do céu. Ai. Aqui é o aviário. Achei você. Achei um. Vai, vai. Mais um tiro. O bicho fugiu. Calma, calma. Eu estou ligado. Estou ligado, estou ligado. Acertei, acertei. Tem outro ali. Errei. Acertei. Mais um tiro. Acertei. Tá, calma. Já está transportando três dinossauros, mano. Eu vou transportar eles para cá também. Eu preciso que ele fique com os deles, né, mano. Que eles fiquem juntos para não dar BO de novo, mano. Está transportando os três já. Já arrumou a cerca? Já arrumou a cerca. Eu vou mudar essa cerca, hein. Deixar essa cerca mais... Com nada, velho. Na moral. Porque senão... Tarefa concluída. Senão o negócio vai ficar zoado. Cabo leve. Cabo eletrificado. Cerca de cabo eletrificado. Prêmio de reputação. Calma. Visão noturna. Bom, meus queridos. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscreve no canal, mano. Se inscreve, velho. Tem vídeo novo todo dia. Vídeo novo todo dia. Caraca, mano. Se inscreve no canal. É isso. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós.